Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita. O nome da música é O Neném, música que foi gravada pelo grupo Trio Nordestino e ficou famosa no Brasil todinho. Vamos aos acordes! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? O ritmo dela é shot, o tom é ré maior e o primeiro acorde é o acorde de ré maior, que a gente vai fazer desse jeito. Lá, ré, fassenido. Depois a gente vai ter o acorde de sol maior, que vai ser tocado dessa forma. Si, ré, sol. Em seguida, teremos o acorde de fá sustenido menor, que vai ser tocado desse jeito. Lá, dó sustenido, fá sustenido. Depois a gente vai ter o acorde de mi menor, que vai ser tocado desse jeito. Si, mi, sol. Teremos também o acorde de lá maior com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Lá, dó sustenido, mi e sol. A gente vai ter nessa música também o acorde de fá sustenido com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Fá sustenido, lá sustenido, dó sustenido e mi aqui embaixo. Em seguida, teremos o acorde de si menor, que vai ser tocado desse jeito. Si, ré, fá sustenido. Teremos também o acorde de lá maior, que vai ser tocado dessa forma. Lá, dó sustenido, mi. Teremos o acorde de ré com a sétima, que vai ser tocado desse jeito. Lá, dó, ré, fá sustenido. E por último, teremos o acorde de lá bemol diminuto, que vai ser tocado dessa forma. Lá bemol, si e ré. Nesse lá bemol, a gente pode adicionar também essa notinha aqui embaixo, o fá. Certo? Fica desse jeito, lá bemol, si, ré e fá. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca essa música aqui nos baixos, certo? Lembrando, o ritmo é short, o tom da música é ré maior e o primeiro acorde é ré maior. E eu já estou aqui, ré, ré maior. Como é que eu chego aqui? Eu venho aqui, dó, sol, ré, ré, ré maior. Certo? Depois a gente vai ter o acorde de sol maior, que está logo abaixo. Sol, sol maior. Depois a gente vai ter o acorde de fá sustenido menor, que a gente vai fazer desse jeito, ó. Fá sustenido, que está na carreira do ré, com lá maior. Vai dar o acorde de fá sustenido menor com a sétima. Depois a gente vai ter o acorde de mi menor, que está aqui, ó. Mi, mi menor. Em seguida o acorde de lá com a sétima. Lá, lá com a sétima. Depois a gente vai ter o acorde de fá sustenido com a sétima, que está aqui, ó. Fá sustenido, fá sustenido com a sétima. Depois teremos o acorde de si menor, que está logo abaixo. Si, si menor. Depois lá maior. A gente vai descer de novo. Lá, lá maior. Lá, lá maior. Depois o acorde de ré com a sétima, que está aqui, ó. Ré, ré com a sétima. E por último teremos o acorde de lá bemol diminuto. O lá bemol está aqui, certo? Aqui a gente tem o acorde de mi. O lá bemol está aqui, pessoal. Como na música a passagem vai ser bem rápida, a gente quase não vai fazer ritmo com esse acorde. Vai ser apenas uma passagem rápida. A gente vai só tocar mesmo essa nota aqui, ó. Que é lá bemol ou sol sustenido. Que é a mesma coisa. Lembrando, essa nota aqui, ó. Está na fileira aqui do mi maior. Está aqui, ó. Lá bemol ou sol sustenido. E o restante do acorde, né? Que ele é um acorde diminuto. A gente vai fazer aqui no teclado. A complementação dele. Vai ficar desse jeito, ó. Ré, ré, ré. Ré, ré. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, certo? Eu vou fazer aqui bem devagarzinho e vou disponibilizar aí pra vocês a imagem com as notas, os dedos e os acordes que devem ser tocado na hora do acompanhamento. Tá bom? Vai ficar desse jeito. Mais uma vez, um pouco mais devagar. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com o acompanhamento aqui dos baixos, certo? Lembrando, aqui nos baixos, na hora do solo, a gente vai tocar si menor nessa posição. Esse si menor que eu estou fazendo aqui, pessoal, é... Eu estou tocando o si que está na fileira do sol com ré maior. Vai dar o acorde de si menor com a sétima. Depois eu vou tocar fá sustenido menor. É só fazer isso, uma bolinha pra cima. Tá vendo? Aí eu estava aqui, ó. Vim pra cá. Já estou no acorde de fá sustenido menor com a sétima. Depois eu vou pro acorde de sol. Lá maior. E ré maior. Vai ficar desse jeito. Pessoal, agora eu vou cantar a música, certo? Vou tocar aqui bem devagarzinho, tanto do lado do teclado, quanto do lado dos baixos. E vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde, certo? Também vocês vão ter aí a imagem com a letra da música e os acordes. Tá bom? Vai ficar desse jeito. Ela começa com ré maior, né? Você faz de mim neném. Aí já vai pro sol. Você me bota no colo. Fá sustenido menor. Me dá tudo que eu quero. Mi menor. Aí faz o lá sete. Cuida bem do que é meu. Ré maior. Você faz de mim neném. Só maior. Aí faz o nido com a sétima. Me cobrindo de carinho. Si menor. Sou igual o passarinho. Lá maior. Quem tua gaiola me prendeu. Ré maior. Ré com a sétima. Aí vai pro sol. Aí faz o lá bemol diminuto. Vou gritar pra todo mundo. Ré maior. Si menor. Porque mi menor. Até agora. Lá sete. Não nasceu. Depois disso aqui, a gente vai pro refrão. O refrão, a gente vai tocar si menor, né? Um neném. Bonitinho. Fá sustenido menor. Safadinho. Sol. Sem vergonha. Lá sete. Como eu. Um neném. Si menor. Bonitinho. Fá sustenido menor. Safadinho. Sol maior. Lá sete. Sem vergonha. Como eu. Seguindo pro próximo verso. Ele vai tocar. Ré maior. Você faz de mim neném. Sol maior. Quando a gente tá na cama. Fá sustenido menor. Você fala que me ama. Mi menor. Lá sete. Aí lá sete. Diz que tudo aquilo é meu. Ré maior. Você faz de mim neném. Sol maior. Aí, ó. Vai fazer Fá sustenido com a sétima. Molequinho tão bem gozo. Si menor. E eu fico curioso. Lá maior. Porque você me prometeu. Ré maior. Ré com a sétima. Aí, seguindo. Ele vai fazer. Sol, né. Um neném. Aí, ó. Vai fazer o. Lá bemol diminuto. Neném. Pra nossa. Ré maior. Pra casa. Si menor. Mas é. Mi menor. Que até agora. Lá maior com a sétima. Não nasceu. Ré maior. Depois disso, pessoal. A gente faz o refrão de novo, né. Que é Si menor. Um neném. Bonitinho. Fá sustenido menor. Safadinho. Sol. Lá maior com a sétima. Sem vergonha como eu. Ré maior. O neném. Bonitinho. Fá sustenido menor. Safadinho. Sol. Lá setem. Sem vergonha como eu. Pessoal, a música basicamente é isso, certo? Depois disso aqui, a gente faz o solo do começo, que a gente aprendeu, e toca a música todinha de novo. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Comenta aqui o que vocês estão achando das aulas. Se tá fácil, se tá difícil. Pode pedir música, que na medida do possível a gente vai postar aqui no canal, certo? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube, é só falar comigo no WhatsApp, que tá aparecendo aí na tela. E quem quiser ter aulas comigo online, é só falar no WhatsApp também. Um abraço e vamos tocar sanfona, que sanfona não é difícil. Sanfona fácil. E eu fico curioso, porque você me prometeu um nenê pra nossa casa, mas é que até agora é bom então sempre você ou não ser um nenê. Um nenê. Um nenê. Um nenê. Um nenê. Um nenê. Um nenê.